Eu quero descer, eu quero descer Tadinha sonhada, você vai comer Eu quero descer, eu quero descer Eu quero descer, eu quero descer Eu quero descer Só me voltar pra cuidar Que ela já tá louca Vou carregar dançar Dizem aumento o som Que deixa acontecer Tô contigo parado Descendo ela me chora E tá perdendo a linha Descendo na balada Com pediu na boca Que ela tá mirada Tá perdendo a linha Descendo na balada Com pediu na balada Ela tá mirada Gatinha assanhada Cê tá querendo Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cês com a pedido Eu quero mexer Eu quero mexer Joga pra cima, tira o pé Dozinho bonitinho Eu quero ver vocês comigo assim DJ aumenta o som Que ela já tá louca Louca pra dançar DJ aumenta o som Me deixa acontecer Tô contigo parado Vendo ela mexer E tá perdendo a linha E tá perdendo a linha E tá perdendo a linha Descendo na balada Com pediu na boca Ela tá mirada Ela tá mirada Ela tá mirada Tá perdendo a linha Descendo na balada Com pediu na boca Ela tá mirada Gatinha assanhada Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo Eu quero mexer Gatinha assanhada Cês tão querendo Eu quero mexer Eu quero mexer Chama pra cima, faz barulho na Coritiba